Olá e bem-vindos à Forge News, daqui o Bacelar e este é o vosso Tech Recap. Um pequeno vídeo que vos é trazido em parceria com a Phone House Portugal. As principais notícias de tecnologia e aquilo que mais importante se passou nesta última semana. Ficamos a conhecer, em primeiro lugar, o Honor 9. É um smartphone, é escusado dizer que ele é bonito porque isso qualquer pessoa vê. É de facto deslumbrante em vidro, estará disponível em várias cores e terá ainda vários segredos guardados na manga e quem sabe não publicamos um artigo com vários desses pormenores mas ainda está neste momento em desenvolvimento. Portanto, fiquem atentos, se estão à espera de mais detalhes sobre este Honor 9, fiquem atentos ao nosso website. Além disso, ficamos a conhecer, ou melhor, ficamos a saber que o OnePlus 5 não é assim tão perfeito, tem apresentado alguns defeitos em algumas unidades específicas e a marca já está a trabalhar em várias soluções para problemas como no ecrã que apresenta algum feedback um bocado estranho. Nenhum smartphone é perfeito, temos perfeita noção disso, daí começarmos também uma nova rúbrica os pontos a favor, pontos contra ou imperfeições e pontos bem fortes dos novos smartphones daqueles smartphones mais quentes do momento para que quem estiver à procura ou quem estiver a pensar comprar o smartphone em questão saber aquilo que de bom, aquilo que de menos bom e depois formar a sua opinião de uma forma informada. Uma moeda tem sempre dois lados e a nossa função é informar o público sobre isso mesmo. Portanto, fiquem claro, atentos ao nosso site. Mas esta semana vimos ainda que talvez a LG esteja a desenvolver um LG G6 Mini talvez com umas especificações melhores, talvez com uma única câmera em vez de duas câmeras. Indica-se uma câmera de 13 megapixels, mas vamos lá ver se este LG Q6 ou LG G6 Mini chega efetivamente ao nosso mercado. Sinceramente não creio, uma vez que nem sequer o LG G6 está a ser divulgado como deveria ser. Ele é um topo de gama, com todo o músculo, com todo o poder. Simplesmente LG, creio que não tenha optado pelo mercado português ou não tenha apostado muito no mercado português. Isto porque no mercado brasileiro o LG G6 está a ser bem recebido, foi bem anunciado e está a ser bem divulgado. Em Portugal a história é outra, em Portugal temos basicamente o Samsung Galaxy S8 e tivemos também agora o Sony Xperia XZ Premium que também chegou ao mercado. E sobre a Sony já se fala que ela esteja a preparar um próximo topo de gama para anunciar em setembro na EVE Berlin 2017 um smartphone desta vez praticamente sem margens. Se assim for, será que olharias duas vezes para a Sony ou nem por isso? Eu nunca escondi a minha preferência pessoal pela marca Sony, sempre gostei daquele hardware, contudo de 6 em 6 meses tem um certo desgosto porque vemos um produto topo de gama a ser basicamente substituído por outro que é muito, muito, muito semelhante. Tudo bem que o Xperia XZ Premium seja talvez dos melhores smartphones do mercado mas se não houver marketing, se não houver divulgação, se não houver unidades para análise ou para teste, se não ficarmos a conhecer bem os seus pontos fortes não poderemos passar uma opinião formada ao público. É essa apenas a nossa missão, informar ao público daquilo que é bom, daquilo que porventura é menos bom. Não temos medo de pôr os pontos nos is, de apontar os defeitos onde eles existem. Esta semana vimos também um Galaxy J3 2017 a chegar finalmente a Europa. A linha Galaxy é a linha de gama baixa da Samsung mas mesmo assim prima pela qualidade de construção, pelo design e por toda aquela experiência Samsung que já estamos habituados. É sem dúvida uma aposta interessante para o mercado de gama baixa. Sinceramente quanto ao OnePlus eu estava à espera de um bocadinho mais para o OnePlus 5 mas isso também já é a minha opinião pessoal. Não há nenhum smartphone perfeito mas quanto ao OnePlus 5 eu acho que ele é perfeitamente imperfeito e isso atraia muito o equipamento. E se este vídeo chegar aos 400 likes vou comprar o OnePlus 5 a versão de 8 GB de RAM só porque sim, só porque ele é bonito e porque também sou a precisar de um smartphone para uso pessoal. Portanto, vamos lá ver, vocês conseguem, vamos lá ver se também tramaram-se ao vocês no desafio do Nokia cuja análise publicarei esta semana. Portanto, vamos lá ver se isto aqui chega aos 400 likes para ele trazer aqui o OnePlus 5 para o canal. Portanto, fica mesmo ao vosso critério. Espero que tenham uma boa semana, daqui o bacelar da Forge News e até à próxima. Se gostaste deste vídeo, subscreve o nosso canal, temos muitos mais vídeos preparados. Vê este aqui também, a última análise que fiz. Temos também outras séries pensadas. Pessoalmente, sinto que é preciso ensinar ao público porque é que é preciso ver reviews. Quais são os fatores que deves ter em conta quando estás a pensar em comprar um novo smartphone? Muita coisa que deve ser explicada, muita coisa que passa despercebida no YouTube. O YouTube é mais voltado para o entretenimento. Todos os dias abrimos o YouTube, seja ao final do dia, seja quando for, para nos distrairmos um bocado. Eu bem sei que essa é a função principal do YouTube. Mas a nossa função é muito, passa muito por ensinar o consumidor ou passar a informação ao consumidor. Por isso mesmo, estou a pensar em criar uma série, uma espécie de série A mais B, começando pela terminologia tecnológica, para que vocês saibam o que é que é uma ROM, o que é que é um software, o firmware, um update, atualização via OTA. Por aí fora, temos muitos termos que poderíamos esclarecer para todos aqueles que são um bocadinho mais iliterados a nível de tecnologia. Portanto, fica também aqui ao vosso critério. Deixem as vossas sugestões também aqui nos comentários. Daqui o bacelar, até à próxima. E aí E aí E aí